Música Oi, boa noite! A música que a gente vai cantar agora Ela é o tema da campanha Toas unidas pela paz O Arthur vai dar o tom ali Porque aí a gente vai aprender o coro Ele diz assim Alagoas unidas pela paz Todos juntos vamos fazer a paz Alagoas unidas pela paz Todos juntos vamos fazer a paz Alagoas unidas pela paz Todos juntos vamos fazer a paz O cor é esse? Vamos lá, cantar de novo O cor é de novo, né Tom? Vamos lá Alagoas unidas pela paz Isso Todos juntos vamos fazer a paz Pode ouvir Alagoas unidas pela paz Todos juntos vamos fazer a paz A paz é Cristo quem traz A paz é Cristo quem traz Beleza? Vamos aprender? Vamos lá agora Deton Vejo um risco ao meu redor Onde está a paz Onde está a paz A violência está tomando o portador Nosso país É Você mexeu Cenas de um risco ao meu redor Onde está a paz É A paz Todos juntos vamos fazer a paz A paz A paz É Cristo quem traz Agora é o seguinte Vamos proclamar a paz Vamos proclamar a paz Vamos proclamar a paz Paz é Cristo, tem paz Paz é Cristo, tem paz Paz é Cristo, tem paz